Hum, cheirinho de frango, mas não dá, muita conta pra pagar, deixa eu anunciar na internet. Alô, dona Ming? Oi, dona Ming, sumida, viu? O que você tem de bom pra nós comprar agora? Alô, Leinão, saudade, Brasil, né? Parou de comprar coisa, né? Desgramado, fez parceleia com a Aliexpress, tem coisa boa, Xiaomi, iFry top. Ô, Xiaomi, eu gosto, Xiaomi, o que você tem de bom da Xiaomi? Eu tô precisando de umas coisas pra poder, quando eu vou casar com a Dani, né, tem umas coisinhas pra poder cozinhar. O que você tem de bom aí? Bom, de bom é ter tireóide atacada, mas também tem airfly aqui, ó. Faz frango, pastel, pastel, qualidade da casa, pastel de queijo, palmito, flango frito, tudo. Precinho fácil pra você com garantia. Mas quanto que é esse precinho aí? Quanto que tá? Tá barato, nem quantos guaraní que tá? Espera aí que eu vou ver com o primo chinês. Falou que tá 300 leal. O que é 300? Tá louco, é coisa da China, coisa da China é coisa 2,99, 3,99, tá louco? Mas vou querer, vou querer, tá bom, pode trazer que eu vou querer. Tá bom, então, vou mandar a Aliexpress e já já chega pra você. E não para de falar mal de negócio de China, que é tudo qualidade. Tá bom então, dono amigo, obrigado, viu? Pode ir, pode ir. Já cheguei aqui, meu irmão. Aqui é coisa rápida, entrega grátis, tudo. Tem garantia? Tem três meses, mas passou isso, não me ligue mais, desculpa. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani. Dona amiga, você passou um B.O. na nossa cara. Isso é problema. Porcaria. Duas alegrias, a hora que compra, a hora que vende. Seguinte, eu comprei uma airfryer da Xiaomi por influência desse homem aqui, dos eletrônicos. Amor, eu tenho uma airfryer na minha casa que é horrível. É, não. Não funciona, não funciona. A gente pegou trauma de airfryer porque a da Dani, aquela que o Renato deu, você lembra? Lembro. Foi muito bonita, ela é muito bonita, ela é bastante cor, mas ela demora, tipo, pra fazer um frango, às vezes ela demora uma hora e meia. É. Eu acho que ela não é tão boa. Todo mundo fala assim, a minha airfryer funciona em 15 minutos. Aí eu digo, não, isso é mentira. A de vocês, se você tiver airfryer, é rápida, ela é boa, ela é... Não sei quem falou, a mulher que vendeu pra nós falou assim, que ela assa asinha de flango. Asa tudo. Em 15 minutos. Então assim, nós vamos testar. Antigamente era energia fotárica, daçava em 10, mas agora não dá. Mudou. Mudou. Bem, seguinte, essa aqui é uma airfryer, só que ela é 220 e eu fiz um gambaiache aqui pra funcionar, porque nessa casa não tem 220. Vem aqui, ó. Tem energia. Acabou. Acabou. Ah, não. Isso, mas não funciona mesmo não, tá sem energia. Não, não, gente, meia fase aí, não tem meia fase, pelo amor de Deus. Vai. Cadê o... Só amanhã. Vamos ver, nada. Ah, tá sem coisa aqui, ó. Dani. Ah. Ela vai ter que fazer um teleporte, vou ter que te ensinar. Por quê? Não, pra amanhã não, fala que não. Amanhã. Não, amanhã não, cara. Teleporte. Não aperte esse botão para amanhã. Cara, isso aqui é um sonho de... Se fosse que nem antigamente, se fosse que nem antigamente Dona Ming falou, a energia voltaica mesmo dava pra ligar no som. Ó, o que que tá faltando aí? É um T? É um T. Você já comprou Starlink, já comprou um monte de coisa. O próximo é um gerador pra casa. Beleza? Vamos, aprova o gerador pra casa. Gerador, gerador, gerador. Vou comprar um desse, né? Tá, peraí, que eu vou arrumar um T, ó. Amei, conseguimos. Isso aqui, sabe a gente que comprou isso aqui? Ah. Lá indo pro cruzeiro na viagem do Léo. Sério? Não, comprou? Pagou uns 50 reais. Agora a gente vai ver se vai funfar, vai. A energia aqui tá ruim, gente, em casa. Ih, 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 ih. É, amor. O que rolou? Vou falar uma coisa pra você, não ligou nem a luzinha aqui, ó. Tá sem energia? Tá sem energia. Ah, não acredito. Não vai ter que teletransportar pra outro dia mesmo? Tá ruim, vai ser. Então... Aí, ó. Tá lentando isso aqui, meu Deus do céu. E não tá ligando, estamos sem energia na casa. Foi, ó, não tá ligando. Não, não tá ligando, ó. Sem energia. Então vamos teletransportar pra amanhã? Bora. Então, um, três, dois, um e... Chegamos em outro dia. Se telest... Telestransportamos... Estra... 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 Teletransportamos. Teletre... Teletre... Tele... Televisão. Teletransport... Não, pera, porque é tele... É... Teleterrestre. Não vai, tele... Teletransportamos... A gente teletransportou. Teletransportou? Teletransportou. É isso. E olha que esquisito. Se ontem tava fazendo uma chuva, hoje tá fazendo um sol pra cada um. Amor, não. Olha aqui que bonito. A gente teve que fazer um gambió. Gambiarra. Oh, meu Deus do céu. Onde eu tô com a trava-língua. Olha isso. A gente colocou aqui e ligou ela. Amor, olha isso aqui que lindo. Essas luzes aqui é... É quando liga ela acende, né? Isso. Só que, ó, a gente precisa definir... Tem um desenho aqui de uma... Um brigadeiro. Um brigadeiro, um... Uma batata, uma pizza... E agora, o que que é? Coxa de frango, né? Coxa de frango. Mas isso aqui é o quê? Vamos ver. Cara... Ah, tá. Aqui é o tempo, ó. Aqui você vai mudando, tá vendo? Ah... Ah, tipo um tempo fazer uma pizza 10 minutos. Outro tempo aqui vai mudando. É que me dão for ondas, né? Mas acho que o negócio aqui, amor, é você ver a temperatura e ver o tempo. Tá, vamos fazer assim. Eu comprei umas coxinhas pra gente poder fazer... Deixa eu ver a temperatura e o tempo aqui. Chuvoso. 32 graus, né? Eu acho que a gente com esse sol não precisa nem dar airfryer. Ah, você colocou o grau aqui, ó. Aqui, ó, você coloca assim, ó. Aqui é a temperatura e o tempo, ó. 200 graus, acho que 200 é o máximo. Não, acho que 200 é até muito, né? É, então daí coloca aqui. E o tempo? Ah, quero 10 minutos. Coloca 10 minutos pra ver. Tá, vamos testar então. E aqui você dá o play day. Cara, eu tô muito ansiosa pra isso dar certo e pra ela ser muito boa. Porque assim, amor... Ah, o que você tem lá, olha... Não é que ela é ruim, é que ela parece que não presta. Assim... Se você for em casa, a gente vai poder fazer um frango em 15 minutos e não em uma hora. Eu acho que não é bom colocar muito, né? O que você acha? Não, ué, chai yame tem que testar, é tudo. Ah, e daí por isso que não presta, né? Como que o ar vai circular aqui dentro? E se eu colocar um frango inteiro? Na propaganda tá um frango inteiro. Ai, quer depender a chai yame? Ué... Eu só não ia fazer uma curva pra chai yame? É, não é esse. Isso é legal. As coisas dele são muito boas. Menos um chinelo, né? Eu acho que é coisa bem acessível também. Tá. Olha assim, ó. Aqui tá dizendo que é uma coxinha já pré-feita, né? O certo seria um frango... É, um frangão, né? Um frangão. Mas a gente quer coisa que rende pra todo mundo, né? Mas ela tá congelada, né? Tá congelada, é isso que a gente vai ver, ó. Aí. Desligou. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus. O que é isso? Ixi, ó. Já tá dando ruim. Não, mas essa é a intenção, gente. É, aí vai ter... Não, não tem 220 nessa casa. Desligou, amor. É os mar? É os mar. Contato. Vai lá. Isso, Gabs. Vai entrando lá. Que aqui é sobre isso, né? Não deu certo, amor? Vai! Ai, meu Deus. Não! Eu acho que é aqui. Ainda não! Ainda não! Opa! É aqui, ó. Eu acho que é aqui, Gabs. Meu Deus do céu. Elfina! A gente precisa de um pai de família aqui. Cadê? Cadê o Edinho? Cadê o Elton? Pai? Eu acho que é ela mesmo, hein, Gabs. É. E eu acho que você mexeu lá, ó. E não foi. É sobre isso, gente. Vamos esperar aqui, porque olha... A gente tirou aqui, né? Fiz a gambiarra aqui, ó. Agora vai funcionar, ó. Ah! Ih! Ah! Não ligou, amor! Prometeu tudo, entregou nada. Fica com aquele pininho branco. Eu vou levar as pininho branco. Ah! Não, é essa tomada aqui, essa extensão. Não, a gente vai ter que ir lá. Cara... A menina coloca ali direto ali e já fica segurando ela. Tem uma 220 atrás da geladeira, pra ligar a geladeira, que eu pedi pra pôr. Não! Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá que nem a antena, pra não ter a instala. Calma aí, deixa eu ver. Esqueimar, amor! Tô com o esquema, amor! O que você tá indo? É isso que eu gosto. Amor, aqui não é igual aquelas casas que tudo funciona certinho, né? De nada funciona. Aqui a gente mostra a realidade, tá, gente? Aqui, ai, o vídeo é perfeito. Aê! Ligou! Queimam a mão! Onde ligou? Queimam a mão! É 220 lá, né? 220. Ah, até é dó, então. Nossa, então vamos ligar? 15 minutos? 15 minutos, vai. Aqui é o play, aqui, ó. 185 graus? Tá bom. 15 minutos. Por quê? Não sei. Já tá indo, já, já tá indo. Ué! Aqui, ó, correndo aqui, ó. O esquema tá soltando o bafo quente ainda não. É lá, mas também aqui fora tá 200 graus. Amor, será? Será que ele vai diminuindo com o tempo? Claro! Mas se você mexer muito no fio, o fio já sai. E agora é isso. Vamos esperar 15 minutos pra ver se vai rolar. E daqui a pouco a gente para. E já baixa o aplicativo dela. Eu vou baixar pra ver. E olha isso que legal. Ele vai contando e vai diminuindo o tempo, ó. 12, 11. E assim, eu tô baixando o aplicativo pra gente poder configurar e ver se vai funcionar. Mas, ó, por enquanto, tá indo, ó. Tá entendendo? Ó, vem aqui na lateral. Ó, a lateral tá esquentando, tá vendo? É mesmo. É, tá indo. É que o Renan disse que a extensão é grande. É, eu acho que a extensão é grande, então acho que não vai esquentar. Posso estar errado. E se a gente colocar ela lá direto, no chão? É melhor, eu acho. Bora? Bora. Bora, é isso. E o melhor tudo, que se você desligar ela, na hora que coloca, ela continua de onde parou. Como se tivesse, que acabou a energia, ela volta, né, sozinha. É, você pega ela aí, amor, vai, que eu vou filmar isso aí, vamos. Pode arrancar aqui, então? Pode. Olha, você não queimar na nossa mão. Olha, esse aqui passou por testes, hein? Passou por vários. Só deixar aqui, ó, aberta nesse sol, que já tá ótimo, viu? Ó, isso que eu gosto. Nada improvisado aqui, gente. Tá caindo no chão mesmo, aqui? Isso, ó, tá caindo no cantinho. Meu Deus do céu. Será que é 220, amor, essa tomada? E agora tem que ver se ela entra, né? Eu acho que é 110, que é assim, de grilho. Vamos desistir, amor? Não, ó, vem aqui. Aqui, ó, atrás da geladeira. Atrás da geladeira eu pedi uma tomada 220, porque essa geladeira não cabia. Agora, qual é? Amor, é aqui atrás. É isso aqui? Eu acho que é, é uma, eu pedi 220. Eu tenho certeza que a gente sai hoje. Aqui, ó, aí, ó. É 220 isso aqui? Eu acho que é, uma delas. Tá, tá nova, né, mesmo? Isso, é essa. Ai, não tá querendo saber quem vai sair esse vídeo hoje, gente. Pelo segundo dia não dá. É sobre, gente, com o vídeo sair... Gente, eu preciso de um cameraman. De verdade, eu preciso de um cameraman urgente pra ninguém ajudar. A cara ali fica a cor, não é 110. É 110? O refrigerador não é 110. Aí. Amor, eu tô falando que eu preciso de um cameraman. Não preciso? Gente, gente, eu falo assim, eu vou pedir antes de alguém para cá, Essa aqui é esse, vai do pessoal. Não vi, não escutei. É, esqueci de 10 também. Não, eu vi de uma 220. Esqueci de 10. O Renan tá indignado, vem. Gente, ele pegou o... Ele tá sem carpray, com a coxinha dentro. E eu abaixando o aplicativo. Eu vou comer essa coxinha fria. Vai. Eu duvido... Ah, não. O caro vai ser dos toffs, vai, ó. Direto à fonte, vem. Não, não é possível, amor. Eu vou pegar uma cadeira. É, pega lá uma cadeira aqui, ó. Senão eu vou tacar isso aqui, vou comer esse coxinha fria. Ficou o olho? Tô, amor. Mas eu tô tentando. Cara, esse aqui... Esse bagulho tá demais. E foi? Vem, vem, vem. Vai ligar? Lógico que vai. Bora, vai, ó. Não, põe aqui, ó. Agora sim. É 110. Olha isso que eu falei com a tomada lá, Gabs. Nossa, você é você, brinque, brinque. Agora sim. Olha isso aqui, olha. Escuta, ó. Isso. Ah, não. Vamos aumentar agora. Até a luz tá mais bonita? É, não, era tudo 110. Não, era assim. Aqui, marca esse troço ali. Não, você... Quer comer? É coxinha. Quem tá marmita, nem vou. 185 graus? É. E é legal que aqui tem Wi-Fi, daí dá pra você colocar no seu aplicativo. Não, e olha a luz. Pronto. A diferença. Ah, não, porque ele era 110. Eu tava solto também. E aqui tá saindo... Ó. Já aumentou até o barulho. Mas é aqui. Eu não vou sair daqui enquanto não tem essa coxinha. É brincadeira. Já conecta o Wi-Fi já pra nós ver? Eu tô tentando aqui, ó. Gente, tem um aplicativo My Home que você... Eu te deixo pra você se quiser. Isso, ó. O Bluetooth não tá dando certo, ó. Ó o cheiro. Coloca a mão lá atrás, vê se tá saindo quente agora. Ó a situação, Renato, nessa casa. Não tem uma... Passa, passa, isso. Passa por cima. Agora tá com pano. É, agora tá quente aí, não. Só que, ó, depois de desligar. Como se eu tinha te dado? Ah, não ia fazer nunca. Como é que o Wi-Fi aqui, ó? Essa é da Xiaomi, eu acabei de comprar. É, comprou e deixa eu pôr na casa dela, já dela. Gostei. Mas, ó, agora... Ó o barulho. Não tá... Ó o cheiro, amor. Isso, agora você... Agora você tá aqui, né? É isso que eu gosto, ó. Casal junto é um casal que se apoia. Vai, agora eu vou. A gente vai conectar? Gente, passa aí uma coxinha. É desse jeito, passa aí. Oi, Dona Ming. Olá, Dona Ming. Dona Ming, eu tô aqui. Dona Ming, eu tô aqui agora. Agora vai. Vamos tentar conectar aqui e acho que agora a coxinha vai ficar pronta. E se vocês quiserem, eu faço um frango frio. Aí a gente vai comprar um grubu mesmo. Isso. Nossa, vai dar certo. Pô, você salvou, você ficou perfeito. Você sabe disso, né? Comparo, né? Caramba, ainda bem que tem alguém inteligente nessa casa, hein? É, amor. No Paraguai, assim, é... Nem tudo é confiável, né? Muito afirada. Você vai ver que ela se subiu, né? Gente, descobrimos que essa Airfryer não tem aplicativo. A moça, o jornal que ela vendeu pra gente, ela... Nossa, ela sabia o manual de ficar barrava. Falei assim, nossa, essa meca, ela entende tudo, né? Não, e ela falou da balança, que fazia a medição, fazia nada. Não, faz, faz, tem. Faz. A balança lá? É, a balança faz. Amor, onde que faz? Você viu o seu aplicativo, o MC, tudo apareceu lá? Ó, esse eu não tô preparado. E agora descobri que essa Airfryer não tem... Wi-Fi. Aquela balança vai falar que o Renato tem 17% de gordura. De gordura. Não, 18%. Mas ela, sendo rápida, tá bom. Não, eu queria um aplicativo. Por 200 reais. Foi 600. Foi 600. Mas aqui é mil, então... Eu não gosto mais da Xiaomi, está cancelada. Claro, amor, louco. Porcaria, eu vi um... Aí, tá vendo, ó? Que que é shake? Aí, tá vendo a porcaria? Fala aí. Olha que shake, olha que shake. Mas eu ia conseguir... Olha, balança, balança. Ó, ó. Ô, louco. Não tem que mexer, não tem um aplicativo que mexe, não. Não tem nada a ver com a Airfryer que o Renato te deu. Nossa, pelo menos eu dei. Será que mexia só assim? Eu dei uma... Eu dei uma... Eu dei uma... Eu dei um negócio de esquentar a água, mas tem 600, até hoje eu não uso nunca. Não, é... Desculpa a água. Mas o que é melhor do que eu te dei? O quê? Renato, eu vou te dar aquela Airfryer. Você coloca no 100 grau, você pode deixar, mas você não tem no 100 grau. Tá achando queimado? Não, tá achando queimado demais. Não, já achei queimado. Então é assim mesmo, normal. A Xiaomi foi o que é assim. A Xiaomi... Olha, desculpa lá, eu gostava muito da Xiaomi. Eu cheguei toda... Nossa, eu comprei um monte que é da Xiaomi. Isso? Isso é um aplicativo? Não, mas é... Mas é um babuí a, é uma B. A mais B. Tá aqui o aplicativo? A moça me vendeu com o aplicativo, que eu poderia pôr meu frango e eu daqui, eu ligaria meu frango de lá. Mas você tem em Xiaomi? Isso é um Xiaomi. Não, mas cadê o celular de Xiaomi? Não, mas não tem conectividade. Não diga em nada, mas... Mas cadê o Xiaomi? Não. Aqui é. Nossa, o legal é assim, vai todo mundo te humilhando aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que esse Xiaomi não é original, eu acho. Não, amor, você me engana, você... Ô, não é, comprou numa loja boa. Não, mas tá escrito ali, é Xiaomi, tá escrito ali. Xiaomi. É, só falta seis minutos, vamos esperar. Mas tá bonito, ó. Eu acho que a que tinha Wi-Fi, amor, a que tem Wi-Fi, aquela que tinha esse botãozinho aqui, ó. Eu fui enganadona? Tem isso aqui, tá vendo, ó. Olha lá, Wi-Fi. Eu vou vender pra um tonto e comprar outra. Renato! Não. Renato, olha, ele podia colocar, né, Renato? Verdade. Ai, mesmo. Vente pra casa, amor. Isso! Não, não vai vender isso aqui, não. Não, vou vender pra casa. Ô, louco, não vai fazer essa marmita aqui, ó. Não quero. Não tem aplicativo. Mas, ó, falta agora seis minutos. Vamos esperar que eu acho que agora vai na fé de Deus. Tô lá sentando a minha comida aí, eles discutindo sobre a Wi-Fi, os pontos positivos, né? A câmera desligada, né? A câmera desligada, eles discutindo. Não, não. Mas quando você puxa aqui, ela desliga, né? É, 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 é verdade. Você aperta o play, ela tá aqui. Vamos ver, amor. Eu acho que já tá boa. Ó. Vamos ver. Nossa. Nossa. Hum, nossa, amor de céu. Tá quente, homem. Tá quente. Não, já tá pronto, já, eu acho. Já que tá bom? Ah, é o vaso para o péssimo de ver quente. Dez minutos. É pra esquentar ou pra esfriar. Não, eu acho que tá bom, cara. Dez minutos, dez minutos foi, ó. Falta três. Falta três. E você colocou quinze? E você tá gravando esse vídeo há 48 horas? Rápido pra caramba. Você viu que eu fiz um teletransporte ontem. Teletrans? Eu fiz. Mas você fez do jeito que eu faço? Aham. Um teletransporte é assim? Ah, eu teletransporte é assim. Você tem aquele canal lá, é a Dani Reis? Não. Pô, o Renato falou assim, você vai gravar esse vídeo só amanhã. Aí eu, não, esse vídeo vai sair hoje, ele vai sair só amanhã. Dito e feito. Bom, acho que tá bom, viu? É isso? É. Ó, tá fritando o negócio já, ó. Vamos experimentar? Vamos jogar uma aqui? Joga uma, pega aí uma aí. Não pode colocar aqui, né, senão não queima, né? Como é, tem que colocar isso aqui também? Isso aí já não dá pra segurar, né? Ah, não é muito bom, não. Agora eu já vou... Ah, mas eu vou segurar aqui, aqui tá quente. Eu vou pegar um pratinho, que você acha? Nossa, mas ficou bonito, viu? Não, mas... Eu acho que você tem que ser lá embaixo. Eu também acho que a minha tamba é lá. Tá bom, tá bem. Vai, vamos, vou tirar a minha tamba. Se eu for posso comer, isso eu vou no projeto carinhão. Ah, mas entende. Ah, 18%? Acho que, sei não. Se eu for dormir aqui, vocês precisam usar o prato de comer. Ah, tá louvou, pão. Aqui, já tá... É, né? Seu amor, é isso que eu gosto. Você foi enganhado pela Xayomi, você sabe, né? Não, é que... É porque assim, no Paraguai, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. É muito corrido. Ela falou assim, que esse aqui, como era da Xayomi, tinha conectidade... Ai, vai, não tem. Só que lá na correria, você não vai ficar oendo manual. Não, mas ela falava... Tá muito bom, duro. Ficou bom? Aham, acabei de comer. Ele é de quê? De frango? De frango. Ai, faltou um ketchup, né, Léo? Nossa, faltou mesmo. Vamos ir, vamos dar. Vai, vamos fazer todo mundo experimentar. Tambi tirada. Vamos experimentar? Bota aí, ó. Bota aí, ó. Bota aí, ó. Tá pesada. Tá quente? Vamos, nossa. Fura igual um homem. Siga, não. Ô, para isso, cara, não. Fica por dois minutos, vai. Gretchen. Dois minutos, isso. Ah, vai pegar, né, então? Vai, sou otário. Vamos experimentar esse trem. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Vamos ver. Ó, tá bonitinho na câmera, ó. Ficou bom mesmo? Nossa. Ó, ficou bonita. Vamos ver. Faltou um ketchup, eu acho. Faltou lá no meu quarto também, quem busca? Um ketchupinho. Ó, cara, pô. Nossa, tem rei queijão dentro. Tá com fingir que tá gravando. Não, cara, pode ver. Já provou seu ponto? Você é louco que o Beto, sua coca tava muito gostando. Ó, Léo. Ah, pra nós, você não tá dividindo, ó, desumildão. Então pega essa coca aqui. Agora você tomou tudo, enfim, ela sabe de onde. Cara... Ficou bom? Eu achei sensacional. Muito boa a fritadeira, viu? Não tem Wi-Fi, fomos enganados. Mas é, cumpre o que ela promete. É, assar. Ela faz o bagulho, né? O papel dela é assar. Mas por 700 conto que eu paguei, eu poderia ter comprado um da Electrolux. Um da Philips. Ah, compra assim, não compra? Compra, lógico que compra. Comprou dois? Comprou três? Não. Olha o Renato, ele gastou 250 reais no calóquio. Não esquenta? É um 600, 700 reais, uma airfryer boa. A quinta eu acho que não compensou muito. Mas sim, gostei, ficou gostosa. Mas acho que tem que ir pra um segundo teste. Frango frito. É, não, fazer algo maior, mais gordura. Muito bom. Experimenta, não? Eu já pôs o café da tarde, mãe? É, almoço e janta. É, mas já tava frito, já tava pronto. Aí só esquentou. Nossa, ficou boa, hein? Gostosa, né? Não, mas eu gostei, porque ela disse que ela penetrou a temperatura. Ah, tiaquinha, né? Não tem isso afora, né? É que eles tão falando desse bagulho. Faz conta, faz uma hora e meia que ela vai fazer isso. É que ela tá tentando se conformar que a Dani comprou isso aqui. Não, eu fui tapeada. Não, gente, desculpa falar. É boa, é boa, mas eu sinto que eu fui tapeada. De verdade. Mas aquela que o Renato te deu é mais de 400 reais e não vale nada. Agora essa daí você comprou no Paraguai por 600 e olha como que é top. Nossa, no Paraguai esse preço aqui é quanto? É uns 800, 400. Eu não achei boa, não. Aqui é mil reais uma da Xiaomi, assim. Toma uma briga com essa. Olha, o Léo e lembra, mano. Mano, ele é bom, né? É a dele, essa, boba. Nossa. Mediu pro cara errado. Mas eu gostei, gente. Pode comer aí, fica a vontade. Aí, ó, tu, Renato, divide o bagulho. Eu não gosto de dividir mesmo, não. Não, coca não. Boa, Teco. Delicioso. Edinho, você vai comer não? Comei, pai. Nossa. Vamos lá, 5,3. Pega aí. É o 5,2. Cochinha depois que esfria, não é a mesma coisa. Isso aqui tá com uma binguda, não é o nome. Top. Nossa, gostou de comer um pouquinho, Thiago. Achei um defeito. A de baixo tá fria. Tinha que chacoalhar assim, porque ela falou shake. Eu shake? Eu tô errada? Porra, para de defender a Xiaomi. A chave é boa. Não é. Vai falar que não tem galantinho. O Renan é um vendido da Xiaomi e ele tá defendendo a Xiaomi ao invés de me defender. A de baixo não esquentou. Não ficou boa. Será que ele não gosta de baixo, mas é de cima? Não, não gostei. Olha, eu jurei, eu achei que eu ia ter um... Dani, você comprou esse bagulho por causa do Renan. Foi. Fala tudo. Ele tem flores, né? Deixa eu falar aqui pra você. Ele pega uma coisa ruim e quer trazer uma coisa boa. Olha, você sabe o que você errou? Hã? Quando a gente usa... Não tem nada. Nada, não, é que não esquenta mesmo essa porcaria, né? Não, não valeu a pena, porque eu fiquei decepcionada. Posso estar usando errado? Não é possível, mas a de baixo não ficou quentinha. Porque se o ar, ele vem por cima e pega por baixo pra esquentar o de baixo. Não tem um furo aqui, nada. Se eu tivesse que mexer... Olha o lateral, bu. Renan não é inscrito nem no canal da Dani. Sou assim. Sou cuzão. É, é. Olha só cuzão. Eu tô pesquisando um negócio. Você não é inscrito no meu canal? Esse canal aqui é um... Que eu não tenho inscrito. Ah, bom. Aqui, ó. Ah, mas é que eu não tenho logado o meu canal aqui, porque foi hackeado aquela vez. Sabe pra lá, Xiaomi? Vai. Ah, eu tava usando o notebook que foi hackeado. Canal. Ai, que coisa boa. É, que beleza, hein? Que bom saber disso. Logo seu canal, que você vai perder a sua conta da Xiaomi. Então é, gente. A Xiaomi, Xiaomi, pode ser boa, mas não me convenceu nessas coxinhas. Assim, imagina se a gente tiver que fazer um frango. Então a gente vai fazer parte 2, fazendo um frango mesmo, frito. Porque esse aqui não me convenceu. As de baixo não esquentou. Mas tudo isso ele fez em 15 minutos. Então, não sei. Me diz aí se vocês têm essa... Essa Airfryer. Que não tem aplicativo. E quem sabe a gente resolve isso. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Obrigado.